Pois é, esse aqui é o pós-água, a água saiu, ó. É, agora aqui é mudar tudo de lugar, virar de perna para arriba, limpar e começar a limpar, ó. Começou que era 5 horas da manhã, vamos ver se nós aproveitamos menos um pouco das coisas. Olha aí, bagaceira, mano. A gente pensa que é só lá em São Paulo que é a laga. Não é não. Só que lá é toda assaltada a cidade, não é aqui não, aqui é porque não levantaram a terra ali da rua, ali, ó. E aquela ponte ali também está entupida, não passa água, ela é pequena. Aí é complicado, ó, bagaceira, isso aí é tudo prejuízo, isso aqui que tem aqui nada presta mais, ó. Só o tanquinho aqui na realidade aproveitar, ó, a roupa como é que ficou. E aí, o cara só não chora porque é forte, se não fosse, chorava. Agora, bagaceira, a velocidade que essa água desce aqui dentro da minha hortinha, está arrebentando tudo aqui, ó. Arrancou cerca, arrancou tudo, ó. Olha lá onde é que foi parar a caixa d'água. Arrancou cerca, arrancou tudo aqui, ó. Arrancou cerca. Arrancou cerca.